O Natal fica mais especial com a Vorten e com o Código da A20. Este ano, ajudamos as famílias afetadas pelos incêndios e que estão agora a reconstruir a sua vida. Através de um código solidário, pode contribuir numa loja Vorten ou em vorten.pt com 20 cêntimos ou múltiplos de 20. No final, a Vorten contribui com mais 20% do valor total angariado. Junte-se a nós e ajude-nos a fazer renascer a esperança destas famílias.